Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe mais um modelinho pequeno pro canal. É o pedido da Paula. Ela me mandou mensagem lá no Instagram e pediu pra estar trazendo esse modelinho aqui, compartilhando com vocês a minha maneira de estar fazendo ele. Aos pouquinhos eu vou conseguindo atender os pedidos. Se mais alguém aí tem algum pedido a fazer, se gostaria de ver aqui no canal algum modelinho, né, que ainda não tem aqui o vídeo, pode me mandar mensagem lá pelo Instagram que eu tento trazer na medida do possível. Pode até demorar um pouquinho, mas eu trago, tá bom? Vamos então aí já com o passo a passo desse lacinho. Espero que vocês já deixem o seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva! Se você ainda não é inscrito, não deixe de ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Vamos aí então ao passo a passo. Esse lacinho, ele é bem econômico, nós só vamos usar dois pedaços da fita número nove, medindo quarenta centímetros. Vamos ser dois pedaços de quarenta centímetros. Vamos precisar também da fitinha pra acabamento, ó, da fitinha pra acabamento, eu tô utilizando aqui, ó, a fita 009 da Yama, esse aqui, ó, é a número 177, é um pink violeta, muito bonita essa cor, também da Yama. Esse aqui, eu fiz só pra mim tá fazendo o teste dele colorido, mas usei uma outra técnica, não é a mesma que eu vou mostrar pra vocês, mas eu não lembro as cores, porque era pedaços que eu tinha e fui, montei esse lacinho, tá? Então, é bom que, pra você ver que esse modelo dá pra você tá usando os pedacinhos que que você tem aí guardado. Ele é um laço que fica bem luxuoso, você pode tá enfeitando ele com pérolas, um miolo de strass e aquelas mantas de cascalho, fica tudo muito bonito, pode tá fazendo com brilho, então é um laço que fica bem legal na faixinha, no bico de pato, esse aqui eu coloquei na faixinha, mas esse aqui agora eu vou colocar no bico de pato, dá pra você colocar também na xuxinha, que fica bem legal. Nós vamos tá marcando aqui, ó, 4 centímetros. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na Estilo Fita Charmed, eu vou tá deixando o link aqui abaixo, pra vocês darem uma olhada lá no site, tá? Tem muito material bom lá, eles trabalham com marcas variadas, tá? Tem a Sanding, tem a Yama, tem a Progresso, tem a Sinibu, então trabalham com todas as marcas de fita. Marquei aqui, ó, 4 centímetros, eu vou vir aqui, vou dobrar ele pra frente, ó, e trago de novo, ó, trouxe aqui pra frente, duas vezes, ó, dobro, agora fecho. Esse alfinete é bom aqui, a gente consegue, ó, deixar tudo certinho. Se você quiser colocar aqui, ó, já um alfinete pra ajudar, né, pra não soltar, você pode, ó, agora você vai vir aqui e vai dobrar, ó, dobrar a sua fita pra trás e vai marcar deixar aqui, ó, um centímetro, tá? Vai deixar aqui, ó, um centímetro, trouxe ela aqui, olha, tá reta, você volta com ela, ó, voltou, marca aqui também, ó, um centímetro, deixa um centímetro aqui, se você quiser tirar o seu alfinete aqui, ó, já prender todas, isso facilita pra quem ainda não tem habilidade, assim, de tá segurando tudo, né, e sem soltar, pra quem tá iniciando, tem muita gente aí aqui, iniciando, às vezes, a gente faz um vídeo, ele fica um pouco longo, e tem gente que já tá, assim, mais, com mais habilidades, fica, às vezes, fazendo os comentários, aí, ah, vídeo longo demais, não tinha necessidade, mas a gente tem que lembrar dessas pessoas que estão começando, né, então, pra elas, faz diferença, não tá falando esses detalhes, ó, marco aqui também, ó, mais um centímetro, ó, trouxe a fita aqui de novo, agora, aqui, ó, ao invés de jogar pra trás, a gente vai colocar ele aqui, ó, vai encaixar ele aqui dentro, ó, encaixa ele, e deixa aqui também um centímetro, ó, vamos olhar, conferir se tá certinho, aí, você confere, pode prender, e o interessante nesse modelinho, é aqui, ele já tá, no ponto de alinhavo, mas é bom você tá fazendo primeiro o outro lado, pra você certificar que tá os dois iguais, pra você não alinhavar um com diferença do outro, tá? Trazemos aqui pra frente, ó, marcamos ali os 4 centímetros, trazemos aqui, dobramos novamente, ó, vamos dobrar ele novamente, agora vamos aqui, quando a gente já pega o jeito, a gente nem precisa ficar marcando aqui, ó, já vai no olhômetro mesmo, ó, você vai fazendo assim, ó, vai, ó, aqui, ó, já vai na posição, ó, então aí depois você pode até conferir aqui, ele já vem pra cá, ó, tá vendo? Não precisa nem de você tá, é, prendendo, mas aí você tem que tá com um pouco mais de habilidade, pra conseguir tá segurando, enquanto isso, vai colocando alfinete, porque não tem problema nenhum. Você viu que tá certinho? Olha o que eu falei de, de esperar um, pra, é, dobrar os dois antes de, de alinhavar, ó, que aí você pode vir, ó, e fazer isso aqui, ó, ó, olhou, ó, conferiu, tá tudo certinho? É só começar a alinhavar, como eu alinhava? Ó, você vai colocar aqui, ó, um ponto, começou aqui, de cima pra baixo, segundo ponto, já pegou aqui, ó, essa divisão aqui da fita, terceiro ponto, a próxima divisão, Quarto ponto, ó, quarto ponto, quando eu tô com a agulha maior, eu já costumo levar os pontos todos dentro da agulha, mas aqui, minha agulha tá pequena, vou ter que tirar, ó, quinto ponto, ó, observando, você tá pegando todas as fitas, o sexto ponto, já vai vir aqui, ó, no final, dessa, dessa junção aqui das fitas, ó, posso tirar esses alfinetes, sexto ponto, o sétimo ponto, ó, na outra divisão aqui da fita, e o oitavo, de baixo pra cima, Começou em cima, termina em cima, ó, vai prender todas as partes aqui, ó, pra essas pontinhas não ficar levantando, ó, não ficar saindo fora aqui, ó, puxou, ó, já tá aqui certinho, você pega aqui, ó, prende o seu dedo, aqui assim, ó, segura tudo, sem apertar, amassar, amassar o laço aí atrás, ó, e volta aqui, ó, com a agulha, pra você finalizar, é muita fita, então fica um pouquinho difícil mesmo, tá, fica grosso, é por isso que esse modelo é bom fazer só com uma fita, duas fitas aqui, fica bem difícil de tá alinhavando ele aqui, agora eu volto aqui, ó, trago a minha fita, a minha linha aqui pro meio, porque eu gosto de dar o pontinho aqui no meio, tá, pra não ficar grosso aqui de nó na beirada aqui, ó, eu gosto de fazer assim, ó, eu trago, ó, trago aqui, ó, pro meio, faço o pontinho aqui, que quando eu vou unir as duas partes, ó, então esse pontinho vai ficar aqui, né, no meio, não vai ficar aquele volume de nozinho aqui assim, ó, nessas beiradas, tá, e vai ficar assim, ó, o lacinho, um lado, né, nós vamos agora fazer o outro lado alinhavando do mesmo jeito. Tchau, tchau. Pronto, as duas partes prontinhas, agora nós só vamos colar aqui, ó, com a cola quente, dá um tempinho aqui pra cola secar e finalizar com o nosso bico de pato. Tchau, tchau. 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 Colocando aqui, né, a tempo de tá, ó, ajeitando-se, sair do lugar. Então, por isso é que eu acabo colocando essa, porque essa dá pra gente movimentar, caso não fique no lugar certinho, tá? Mas se você já tem o costume aí de fazer com a cola quente e consegue, beleza, não tem problema não. Bem, eu é por facilidade que mesmo, que eu gosto de ter aquele tempo, né, de tá ajeitando. E com a cola quente, você já tem que pôr no lugar e não dá pra ficar tirando, não. Então, com essa aqui, dá pra ajeitar, ó. Fica todo perfeitinho, aí é só você ajeitar. Gente, então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse modelinho agora pro final de ano, porque ele é top, tá bom? Façam e não esqueçam de me marcar lá no Instagram, porque eu amo ver o trabalho de vocês. E quando me marcam, é uma satisfação saber que você fez acompanhando o vídeo aqui do canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.